Olá, viva! Seja bem-vindo a mais uma edição informativa local e regional aqui na antena da Rádio Lofões. Edição esta para quinta-feira, 21 de abril de 2022. A chuva forte e persistente, por vezes acompanhada de trovoada, queda de neve e temperaturas baixas, regressam no dia de hoje a Portugal Continental, disse o meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Jorge Ponte. De acordo com Jorge Ponte, na sexta-feira está prevista chuva generalizada por todo o território, que pode ser por vezes forte e acompanhada de trovoada e queda de neve acima dos 1.100 metros de altitude. Depois, na quinta-feira, temos então chegada de precipitação mais frequente e intensa a todo o território. Começa de manhã com precipitação mais fraca, intensifica durante a tarde e estende-se gradualmente das regiões do litoral para o interior. Na sexta-feira, teremos um dia de chuva generalizada por todo o território, pode ser por vezes forte e acompanhada de trovoada. Também teremos queda de neve nas terras altas, acima dos 1.100 metros de altitude. No sábado, ainda esperamos alguns aguaceiros, que diminuirão de frequência e de intensidade. No domingo, também ainda pode ocorrer alguma chuva, mas também já menos frequente. Portanto, as temperaturas já têm vindo a descer nos últimos dias, vão continuar relativamente baixas. Sexta-feira vai ser o dia mais frio. As temperaturas máximas irão variar entre os... Podem ser inferiores a 10 graus no interior norte e centro, e não devem superar os 15, 14, 15 graus na zona de Lisboa. Pode chegar, eventualmente, aos 16, 17 no Algarve. Depois, no fim de semana, já agora, depois no fim de semana, deverão começar a subir ligeiramente. Os dias com mais chuva vão ser quinta e sexta-feira. Sábado ainda há chuva. Portanto, ainda há chuva no fim de semana. Deve ser menos frequente e menos intensa. Hoje, esperamos outro episódio de chuva para o início da próxima semana, mas ainda há alguma incerteza que merece de melhor avaliação. Jorge Ponte, meteorologista do IPMA, Instituto Português do Mar e da Atmosfera, sobre o estado do tempo previsto para as próximas horas. O Tondela da Primeira Liga confirmou ontem o inédito apuramento para a final da Taça de Portugal de Futebol, depois do empate 1-1 no terreno do Mafra da Segunda Liga, em jogo da segunda mão das meias-finais. Os beirões, que traziam uma vantagem confortável do primeiro jogo, 3-0, estiveram em desvantagem desde os 45 minutos, com o golo de Pedro Pacheco, mas repuseram a igualdade em cima do final, graças a um tento do uruguaio Juan Manuel Bozzelli, aos 89 minutos, sendo que os mafrenses ainda desperdiçaram uma grande penalidade aos 48 minutos, por intermédio de Pedro Lucas. O Tondela torna-se, assim, no 26º estreante, na decisão da prova rainha, na qual irá afrontar Futebol Clube Porto Sporting, que no dia de hoje, a partir das 20h15, disputam o segundo encontro da outra meia-final no Estádio do Dragão, depois do triunfo dos esportistas em Alvalade por 2-1 na primeira mão. A 82ª final da Taça de Portugal, que está marcada para 22 de maio, às 17h15, voltará a ser disputada no Estádio Nacional em Rueiras, depois de, nos dois anos anteriores, ter sido realizada na cidade de Coimbra. O município de São Pedro do Sul prepara-se para assinalar o 48º aniversário sobre a Revolução dos Cravos. As comemorações iniciam-se logo pela manhã, com a Stear da Bandeira, no edifício dos Passos do Conselho, às 9h30. Sessão que será acompanhada com guarda de honra, composta por elementos das diversas corporações de bombeiros do Conselho. Às 10h da manhã, destaque para o desporto, com a realização do Grande Prémio de Atletismo Joaquim de Amalho. A finalizar as comemorações, haverá música, com a realização de um concerto intitulado Recordar Abril, apresentado pelo Grupo Alma Supra, temático band, que terá lugar no Cine Teatro Jaime Grelheiro, com entrada livre. Vila Nova de Paiva, no Distrito de Viseu, vai também assinalar os 48 anos do 25 de Abril, com um conjunto de iniciativas. As cerimónias iniciam-se às 10h, com a Stear da Bandeira, com a participação do Corpo de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Paiva. Pelas 10h e 15h, no Salão de Obre da Câmara Municipal, será constituída a Assembleia Municipal de Jovens do Grupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva, na qual estes serão convidados a intervir e a questionar num verdadeiro exercício de debate e cidadania, explicou a Câmara. Haverá ainda uma visita à exposição temática 25 de Abril, sempre, patente no Auditório Municipal Carlos Paredes, da Autoria dos Alunos do 7º ano do Grupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva. Pelas 16h, a Orquestra Sem Notas encerra as festividades com um concerto cumulativo no Auditório Municipal. O Moimento da Beira assinala também aos 48 anos de Abril de 74, com um programa diversificado, que inclui nomeadamente a Comunicação o 25 de Abril, o Projeto de Modernização do País e o Progresso dos Direitos das Mulheres, por Rosa Monteiro, ex-secretário de Estado para a Cidadania e Igualdade. Além desta conferência, destaca ainda para a atuação da Banda Filarmónica de Penedono ou para os atos simbólicos do Içar da Bandeira ao som do Hino Nacional, cerimónia com guarda de honra feita pelos bombeiros voluntários. Depois a sessão mais solene dos discursos preferidos por eleitos da Assembleia e do Executivo Municipal, o Grupo de Cantares da Câmara Municipal de Moimento da Beira encerra o programa das comemorações, interpretando canções da Liberdade, referiu a Câmara Municipal do Norte do Distrito. E a Câmara de Cifães apresenta no sábado às 20h30, no Auditório Municipal, o Concerto Aromas de Abril, iniciativa inserida nos 48 anos da comemoração da Revolução. O espetáculo a cargo dos sinfanenses Carlos Melo, Pedro Renuji e Anselmo Vasconcelos e do paivense Abílio Guerra, relembra as músicas da Revolução dos Gravos. Um concerto único que contempla ainda a declamação de várias poesias alusivas à temática, explicou o município. A entrada é gratuita, mas sujeita à apresentação de bilhete que pode ser levantado no Auditório Municipal no dia de amanhã, entre as 14h e as 17h, ou uma hora antes do espetáculo. Os bilhetes são limitados à capacidade da sala. A Câmara Municipal de Volzela anunciou ontem que vai realizar a 17ª Assembleia Municipal da Juventude de Volzela depois de uma interrupção de dois anos devido à pandemia. A Assembleia Municipal Jovem regressa sob o tema da sustentabilidade. Agendada para o dia 29 de abril, a partir das 10h30, no Auditório Municipal da sede deste Conselho, a Assembleia arranca sob o mote de Volzela Destino Sustentável Somos Todos Nós, o meu contributo individual para um desígnio coletivo. Segundo o comunicado de imprensa, o objetivo deste debate passa por colocar os alunos do Conselho a refletir sobre os contributos pessoais que cada um pode dar para construir um Conselho mais sustentável em todas as áreas. A organização é da Câmara Municipal de Volzela, que conta com o apoio dos agrupamentos de escolas de Volzela e Campia e ainda da escola profissional. A Câmara Municipal de Tondela anunciou ter aceito o convite que lhe foi endereçado pelo município do Seixal para integrar o movimento Municípios pela Paz. Criado em 2016 por iniciativa do Conselho Português para a Paz e Cooperação em um conjunto de municípios portugueses, o referido movimento norteia a sua ação em função de 10 compromissos, os quais são inspirados nos princípios da Carta das Nações Unidas, explicou a Câmara Municipal. A autarquia de Tondela, ao aderir a este movimento, compromete-se a implementar os 10 compromissos pela paz e a colaborar nas atividades definidas, envolvendo na comunidade local e as entidades que a integram. A população idosa e sem capacidade de deslocação e com carência financeira do Conselho de Mangualde terá disponível sessões de fisioterapia promovidas pela Câmara Municipal, que ontem anunciou o projeto em parceria com instituições particulares de solidariedade social. O município de Mangualde, em parceria com as IPSS do Conselho, encontra-se a desenvolver o projeto Mobilidade+. A iniciativa visa a reabilitação física e o envelhecimento ativo da população através da prestação de serviços de fisioterapia, afirma um comunicado. Estas ações destinam-se à população idosa, sem capacidade de deslocação e com carência financeira, de forma a promover o aumento da qualidade de vida e da mobilidade dos utentes em instituições de baixos recursos com isolamento demográfico, me refere à nota de imprensa. A Mobilidade+, tem como objetivo principal a prestação de serviços de fisioterapia no âmbito da promoção da saúde, com fisioterapeutas especializados em terapia manual e em envelhecimento ativo. As atividades envolvidas no projeto possibilitam que as populações idosas sem capacidade de deslocação e sem rendimentos usufruam de tratamentos que lhe permitam obter maior conforto de locomoção, sublinha a Câmara Municipal. O projeto arranca com uma avaliação inicial que vai ter continuidade ao longo do tempo e os profissionais farão tratamentos individuais, classe de movimentos e orientação-capacitação. Esta capacitação consiste em ensinar e adaptar às atividades da vida diária em condições clínicas específicas, nomeadamente, entre outros, a AVC, Alzheimer e demências específica à autarquia. Isto para que os utentes mantenham o nível de independência, mas também para evitar a síndrome do imobilismo, promover o treino de marcha e equilíbrio com diferentes graus de dificuldade e prevenir e melhorar patologias do foro respiratório. Este projeto, que abrange os utentes das instituições selecionadas para a sua implementação, integra uma visita semanal com duração de uma hora e trinta minutos, onde são implementadas diversas atividades com foco na realização física, esclarece. Nesse sentido, e de forma a alcançar esta faixa etária, a Câmara Municipal de Mangualde definiu as IPSS que se vão envolver no projeto, permitindo também identificar as pessoas com maior carência e dificuldades motoras. Participam no Mobilidade Mais, o Centro de Dia de Sérgio Tavares, o Centro Social e Paroquial da Brunhosa Velha, a Associação de Solidariedade Social de Contenças Baixo, o Centro Social de Fornos de Maceradão, o Centro Paroquial de Cunha Baixa e, ainda, o Centro Paroquial de Alcafaz. O Caramulo Experience Center, que vai ser inaugurado no sábado, assume-se como uma extensão do Museu do Caramulo, dedicada ao automobilismo, e ali será possível andar em carros antigos e ver in loco o processo de restauro. Num espaço com cerca de 2.400 metros quadrados, a um quilómetro do museu, o Caramulo Experience Center é um espaço inteiramente dedicado à paixão motorizada e onde, a partir das reservas da coleção que não estavam expostas para o público, se propõe uma experiência mais imersiva em torno do mundo dos automóveis e motos antigas, disse a agência Lusa, o presidente da direção do Museu do Caramulo, Salvador Patrício Gouveia. Por aquele espaço na Vila do Caramulo encontram-se automóveis que vão do início do século XX até o século XXI, motorizadas bicicletas ou até minicabos de assinatura e fabrico português. Há também fotografias, cartazes promocionais de marcas, sinais luminosos, bombas de resulina, latas de óleo antigas ou peças de carros, mas o grande forte deste novo espaço expositivo está nas possibilidades que não se encontram na coleção de carros do Museu do Caramulo. Por um lado é uma extensão e complementar ao Museu do Caramulo, mas por outro lado é uma abordagem e uma experiência completamente diferente, porque aqui a visita é sempre feita por um guia, não há cordas a separar as pessoas dos carros. É uma coisa muito mais imersiva, em que as pessoas se aproximam, fazem perguntas, podem abrir as portas dos automóveis e no limite podem até andar nos automóveis sob marcação, salientou. Para além da possibilidade de os visitantes experimentarem dar uma volta num automóvel com 100 anos, aqui poderão também presenciar os processos de reparação e conservação dos automóveis. No Caramulo Experience Center ficarão instaladas as oficinas do Museu, dedicadas à manutenção de carros antigos, que tanto dão resposta às suas próprias necessidades como às de colecionadores privados que querem as suas viaturas tratadas como se fossem peças do Museu, explicou. Vão ver in loco como é a manutenção, como é a montagem e desmontagem de um automóvel, o que faz com que todos os dias sejam diferentes, salientou Salvador Patrício Gouveia. Para além das visitas, aquele centro pretende também assumir-se como um espaço de difusão de informação e partilha de conhecimento, estando previstas conferências e oficinas com especialistas de várias áreas sobre restauro de carros antigos. Face a toda a oferta que o espaço oferece, Salvador Patrício Gouveia acredita que no Caramulo Experience Center não haverá dois dias de visitas iguais. O espaço é inaugurado no sábado, estando prevista a presença do Presidente da República, Marcelo Bello de Sousa, que também irá estar na reabertura oficial do Museu do Caramulo após as obras de alargamento e requalificação das salas dedicadas à coleção de arte. E com esta notícia colocamos ponto final no Bloco Informativo Local e Regional desta quinta-feira. Desejo-lhe a continuação de um ótimo dia e de uma excelente audição. Desejo-lhe a continuação de um ótimo dia e de uma excelente audição. E aí